Dia anterior à eleição, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, proibiu a realização de qualquer operação da Polícia Rodoviária Federal relacionada ao transporte público de eleitores durante a votação deste domingo. Caso a decisão não fosse cumprida, o diretor-geral da PRF seria responsabilizado por desobediência e crime eleitoral. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um ofício aos superintendentes determinando que a decisão do TSE fosse cumprida, mas que a Operação Eleições 2022, nas ações não conflitantes com o texto, seguissem seu curso normal. Durante toda a votação deste domingo, a Polícia Rodoviária Federal realizou mais de 500 blitzes em todas as regiões do país. Em nota de esclarecimento, a PRF informou que no segundo turno, a Operação Eleições 2022 já realizou a escolta de 794 urnas e apreendeu R$ 4,5 milhões em 12 ocorrências. E que as ações nesses últimos dias, em comparação com o primeiro turno, refletiram na redução de 43% de mortes e 72% de feridos em acidentes de trânsito. Durante a entrevista coletiva, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que as operações serão apuradas e que os ônibus não foram impedidos de levar os eleitores até os locais de votação. As operações realizadas, e foram inúmeras operações realizadas, foram, segundo o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que veio até o Tribunal Superior Eleitoral há poucos momentos, explicar exatamente essa questão, e vai documentar depois, foram realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, um ônibus com pneu careca, um ônibus com o farol quebrado, sem condições de rodar, era abordado e era feita a atuação. Senadores denunciaram a realização de blitzes pelo país. Quando fui entrando no município de Feira de Santana, fui parado pela Rodoviária Federal, pela Polícia. E aí eu observei que os carros parados todos tinham o adesivo do 13 à frente do carro, como tem o meu. A polícia parou, pediu um documento, o meu autorista, mostrando, depois de algum tempo foi liberado. Ao lado, passavam os carros com o adesivo do Bolsonaro, sequer eram incomodados. Advirto ao senhor ministro de Estado da Justiça, Anderson Torres, o senhor não está acima da lei, muito menos da Constituição. O líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho, afirmou pelas redes sociais, Caso clássico de abuso de poder político é a oferta de transporte para o eleitor, PRF cumprindo sua função.